Moradores de Ribeira de Calhau, em São Vicente, queixam-se da falta de iluminação pública no Vale há mais de 10 anos. Dizem que alguns candeeiros avariaram-se que a Eletra não repõe a iluminação pública na comunidade. Entretanto, pagam a taxa de iluminação pública todos os meses. A entrada do Vale do Calhau e Madeiral avista-se os postos de iluminação pública e os respectivos candeeiros enfileirados. Quem circula de dia pensa que a noite a estrada do Calhau, no acesso a Madeiral e Ribeira de Calhau, é iluminada. A noite cai e todas escuras. Em Madeiral, um ou outro candeeiro ilumina alguns metros da estrada. Mas na estrada principal de Calhau e na comunidade de Ribeira de Calhau, todas escuras. Segundo os moradores, os candeeiros funcionaram em 2002, quando foram inaugurados e durante pouco tempo. Há mais de 10 anos, as noites é assim. Vê-se luz dos carros a circularem e de casas. Já tive um tempo de rastagem há uns anos, que não ficava assim, sem candeeiros de rua. E também tinha que esconder, mas a Eletra praticamente tinha deixado a casa, onde é que estava ficando escuro mesmo, que esconder na estrada, porque tinha que andar casa a casa. Já tive um acidente até a causa de morte, de cor apanhar pessoas na estrada ali, por incandiação e também por não olhar aquela pessoa dentro da casa. E pense, candeeiro, estava a ajudar, olhar pessoas às vezes na estrada, de andar de noite. Se vocês andarem de noite, vocês estão aí, e se a Ribeira é a voz, depois da estrada, vocês estão aí, quando tem uma escuridão, nas casas, se não sentem cá, de um que se acendirem, acendido na rua, e ainda não tem de apagar, e a Eletra, aquele candeeiro não descende na rua, e não tem de apagar aquela taxa de iluminação pública ainda, que não tem ainda por riba. Normalmente, há crianças que vão para a escola, eles chegam ali já quase 8 horas da noite, praticamente, quando estão na estrada, eles têm de luz para ir para a casa. Se eles tiverem móvel para iluminar, eles têm de ir para a casa, no escuro, está topado, tem que chegar. E não só ali na estrada, praticamente, a maioria dessa Ribeira é que tem luz na rua. É o que não descendei nas portas de nossas casas, é o que não dormia. Precisa-te viver com algum medo por causa disso, que tem luz na rua, ou nem por isso? Vou viver com medo, sim, que é praticamente por ali. Vou saber de noite, sempre pode acontecer alguma coisa, até dar uma assistência, tudo que ele lá, vou que tu pode. Como é que não tem luz na rua, se as coisas vão invadir para a casa também, porque a boca tem luz para iluminar, para espiar quem é, então eu não te ficava nem escuro. Ali, tive uma ação pública entre quilômetro 12 até quilômetro 15. Fui quantas luz lhe, em 2000, em que tu podes lembrar, 2005 ou quê? 2002. Em 2002, depois das coisas fundi, aqui tive mais luz. Desde aquela altura, nunca espiá mais nada ali. Ele tem hoje uma zona moda lá para calhar o estapos, porque lá tem gente de elétrica, tem seis casas lá, as baixas vergas também compôs, mas ali nas meili, nunca mais. O peão tem que andar na estrada de noite, pelo momento de mim, quando desgalibando de seis horas, de grinha assim, seis horas, até dar uma cozinha de escuro, punca para espancar, ninguém tem que ir para a cor. Acho que tem onde andar, eles têm que andar na calçada. Se tiver um cor, isto está bem, às vezes a boca do poder é aquela pessoa. Só tem que encontrar aquela pessoa deixando na calçada a boca do velho. Os moradores de Ribeira de Caleão vão continuar a pagar a Eletra e iluminação pública, um serviço que não lhes é prestado. Tentamos ouvir a Eletra, até o fim da edição desta reportagem, não tivemos nenhuma reação. E aí E aí